Para o Gêmeas Respondem de hoje, eu sugeri fazer algo diferente, então a gente vai fazer uma tag que é muito famosa entre os youtubers de outros países, os gringos, né? No melhor sentido da palavra. E vai ser a tag Would You Rather, que na verdade é uma estrutura que a gente usa para fazer perguntas do tipo, você prefere isso ou aquilo? Só que eu já adianto que as opções não são muito fáceis, nem muito óbvias. Tudo ruim, não quero nada. Hey guys, aqui é a Bi. E aqui é a Gi. E nós somos a Gêmeas do Inglês. Teachers Especialistas em Descomplicar o Inglês para você falar de uma vez por todas. Gente, eu estou numa tensão porque a Gi realmente não me mostrou quais são as perguntas que ela vai fazer. A gente vai descobrir juntos aqui. Eu espero que assim eu consiga responder, né? Então é o seguinte, gente. Como vocês gostaram bastante do vídeo que a gente fez com aquela tag 10 Facts About Us, 10 fatos sobre nós. Se você não assistiu, corre para assistir, tá bom? Tem no nosso Insta, tem no YouTube também. Inclusive a gente pode deixar na descrição, a gente vê o que a gente faz. A gente decidiu fazer outra. Eu fui pesquisar a Tags e eu achei essa muito legal. Porque primeiro, vocês vão conseguir aprender essa estrutura, que é super importante no Inglês. Quando você quer perguntar se a pessoa preferiria uma coisa ou outra. E segundo, que é porque eu acho que a gente vai se divertir muito. Então vamos começar. Vai ser assim, eu vou ler a frase em inglês, bem devagar, para você entender, vai aparecer na tela. E daí depois eu quero, vou colocar a legenda. Então para você ver se você consegue entender antes a legenda, tá? Vou colocar a tradução, né? E tenta responder também, deixa nos comentários qual seria a sua opinião, se você concorda com a Bianca ou não. Tá bom? Então, primeira. Would you rather be able to freeze time or travel in time? Eu vou ler de novo. Would you rather be able to freeze time or travel in time? Essa para mim é fácil. Então olha só, o significado é, você preferiria ser capaz de congelar o tempo ou viajar no tempo? Would you rather? Would you rather? Com certeza, gente. Viajar no tempo, né? Travel in time. I'm a huge fan of Back to the Future. Eu sou muito fã do Back to the Future, de Volta pro Futuro, aquela trilogia de filmes 1985, 86, 87. Eu amo, gente. Eu ia amar poder ter uma máquina do tempo para viajar, enfim. Eu também. Não preciso congelar. E essa pergunta para mim é a mais fácil. Essa foi simples. Eu não tenho a menor vontade de congelar o tempo. Eu não vejo nem utilidade nisso, para quê? Aí todo o resto não está funcionando, só você. Não, e depois acontece que nem com um clique, sabe aquele filme? Que depois isso sai do meu controle. Começa, você começa a se perder em você mesma. E outra, eu vou congelar o tempo para eu ficar sozinha ali no tempo congelado? É, eu também não vejo utilidade, não. Eu quero viajar um tempo, sei lá, conhecer o Velho Oeste. Segunda frase. Would you rather? Você preferiria know how you're going to die or when you're going to die? Então, você preferiria saber como você vai morrer ou quando você vai morrer? Nossa. Essa eu acho difícil. Essa é difícil. Eu acho que eu não gostaria de saber. Nenhum dos dois. Mas eu acho que eu preferiria não saber quando. Sabia? Mas daí, se você pegar uma doença e você sabe que é da doença, você vai saber que você vai morrer dela. Eu posso tentar lutar contra, eu posso tentar evitar, mudar os fatos, mudar a história. Eu falei que eu assisto o Back to the Future. Então, eu vou tentar mudar os fatos. Se eu sei quando eu vou morrer, não vou saber as circunstâncias que vão acontecer. É num acidente de carro. Eu não vou, sei lá. Ninguém diz que você saber te dá a possibilidade de mudar os fatos. É tipo premonição. Você foge do futuro, o futuro vai atrás de você. Você foge da morte, a morte vai atrás de você. É, não. Mas eu acho que nessa situação, todas são ruins, mas a escolha é essa. Então, a resposta seria... I would rather know how I'm going to die. E você, gente? Eu fiquei curiosa. Deixem nos comentários. No way. Third question. Terceira pergunta. Would you rather have the ability to read people's minds or make two people fall in love? Oh, come on. Essa é muito fácil, gente. I would rather have the ability to read people's minds. Of course. Gente, qual que é o meu interesse em fazer alguém se apaixonar? Eu quero conseguir a mente do povo. É, eu também. Total. Essa é fácil. Essa é realmente, eu falei, mas a terceira é a mais fácil. Eu acho que pra maioria das pessoas. Só se você tem... Só se alguém lembra alguém e vai corresponder. Exato. Só se você tem alguém que você quer juntar, daí talvez. Ou se você quer se juntar com alguém. No meu caso, já tô junto também, então eu prefiro ler a mente. Quarta pergunta. Would you rather forget who you are every time it rains or never be able to remember why you walked into a room? Vocês conseguiram entender? Tá difícil a legenda aqui. Eu vou traduzir. Would you rather, você preferiria, esquecer quem você é every time, toda vez que chover? Ou nunca se lembrar o porquê que você entrou num ambiente, num quarto. Toda vez que você entrar num lugar, você fica, nossa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Não dá. Pro resto da sua vida. Muito improdutividade. Não consigo. Eu preferiria me esquecer de quem eu sou quando chover e aí eu resolveria o problema. Eu ia, sei lá, mudar pra um lugar que nunca chove. Pra um lugar seco. Vocês já sabem que eu tento sempre... É, a Bianca tenta sempre dar uma alternativa que não foi aqui. Eu sou uma resolvedora de problemas. O objetivo dessa brincadeira é te colocar entre duas situações difíceis. Mas eu acho que... Qual que é a pergunta? Eu acho que eu preferiria também ir pro... É só me esquecer quem eu sou quando chover e tentar ficar num lugar que não chove tanto. Tem muitos lugares que não chovem. Porque a frequência com que chove é muito menor do que a frequência que eu entro nos lugares. E deve ser um saco. Viver falando, ai, não lembro mais. Ai, não lembro mais. Não, e assim, você não consegue, por exemplo, você vai entrar num lugar pra você fazer alguma coisa relacionada a trabalho. Aí você não lembra, você não faz. Aí você vai conversar com alguém, aí você não lembra por quê, aí você não conversa. Você acaba perdendo todas as relações. É, também, não que seja difícil esquecer quem você é quando chove. Deve ser terrível, imagina. Ter aquele filme. Como se fosse a primeira vez. É, mas eu sou quando chove e eu posso morar num lugar sem chuva. Deve ser difícil. Quinta e última pergunta, eu quero saber as respostas depois dos comentários, tá? Os comentários. E quero ver se vocês estão entendendo antes de aparecer, pra ver se vocês já estão acostumados com essa estrutura, tá? Do would you rather. Achei um jeito bem mais descomplicado de abordar esse tema, né? Super fácil. Would you rather always say what you're thinking or never say anything again? I would rather always say what I'm thinking. A Bia até já respondeu. Você entendeu qual que foi a pergunta? Você preferiria, would you rather, sempre dizer o que você tá pensando? Sempre, assim, não tem filtro. Aqui, ó. Cérebro, cabeça, boca, não tem filtro. Ou nunca dizer nada novamente. Tipo, você vai ficar em silêncio pra sempre. Aí eu respondi que eu preferia não ter mais filtro. Tem que falar tudo que eu penso. Mas conseguir falar, gente, imagina só, se eu não conseguir falar mais, eu acho que nenhuma opção é fácil. Não ia poder nem mais ensinar. Porque não conseguir falar é muito difícil. Agora, tudo que passa pela sua cabeça, sem nenhum filtro, pode te fazer uma pessoa com pouquíssimos relacionamentos. Mas se você não falar nada é inocentável. É, apesar que tem como você aprender. Tem, tem como você aprender. Exato, exatamente. Olha só, Dambly, propaganda aqui pra você. É, então. Mas eu acho, gente, talvez eu preferiria não falar mais nada. E eu achar menos alternativas de me comunicar. Porque falar tudo, tipo, às vezes você escolhe não falar algumas coisas pra não aguar. Mas é porque falar, em que sentido? Falar com a voz? Porque se você não puder falar nada, Libras, você também não pode. Porque é uma forma de você falar, é uma comunicação, entendeu? Eu acho que é emitir som. Emitir som. Ah, então eu também preferiria não emitir som e me expressar de outros jeitos. Mas, assim, se você não puder de jeito nenhum se expressar, aí é complicado, né? Ah, gente, eu não sei o que eu preferiria. É muito difícil. Ainda bem que é pra você, a resposta oficial é assim. E ainda bem que não é verdade, né? Ainda bem que é tudo hipotético. É tudo hipotético. É tudo would you rather. That was funny. Então foi isso, gente. Eu acho que esse foi um jeito bem descomplicado da gente abordar esse tema, né? De falar de preferências em inglês, uma coisa ou outra. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, falem pra gente nos comentários. Deixem sugestões que a gente vai adorar gravar. E também não se esquece de dar um like nesse vídeo. E eu também quero saber nos comentários se vocês concordaram com as minhas respostas. Se não. Se tem um motivo pra que não. Pra que a gente consiga pensar melhor, né? Às vezes, sei lá, um argumento que faz você mudar de ideia. Eu achei super divertido. Achei mais fácil do que eu pensei que ia ser. É. Não foi tão difícil. Eu fui boa, sim. A gente achou fazer uma versão 2 com umas mais difíceis. É. Aquele negócio lá do leamento das pessoas. Enfim. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Take care. Take care. Tchau, tchau, tchau.